Criança Essa foi por pouco, o Chaser salvou no finalzinho Caraca, ela ficou presa na teia que o Marshall fez Caramba, e a águia vai conseguir comer uma aranha desse tamanho? Os gatinhos vazaram fora logo O Rubble tem medo de aranha, acho que ele não gostou muito da missão O Chase está tentando acertar a águia com essas bolas, mas acho que não está funcionando A Sky chegou a tempo, foi por pouco A Sky está fantasiada de palhaço, palhaço não, é espantado Hum, a Sky está tocando um sino para espantar a águia, se ela só vai funcionar Mano, como o Rubble vai fazer com essas aranhas gigantes? Mano, o prefeito quer roubar todos os doces, de qualquer forma Eu acho que deu ruim, hein, para o prefeito Choveu doce agora para todo mundo No final, o prefeito não conseguiu concluir o plano dele Agora todo mundo vai pegar os doces, olha que legal Ainda colocaram o prefeito para entregar os doces Mano, ela está dando banho na Betina Dentro do pet shop mesmo, hein Agora como ela está banhando uma vaca aí dentro Ninguém sabe, né Por favor, precisamos estar preparados para a nossa próxima missão O Alex agora tem uma mini patrulha? Nós cuidamos disso, vovô Eu conheço uma equipe perfeita que está pronta para ajudar Mano, essa mini patrulha dele está muito engraçada, né Exatamente pronta Mas podemos ficar A mini patrulha está com... Olha, um coelho, uma tartaruga Uma corujinha Olha que legal Colocou eles no triciclo ali Vazou fora a mini patrulha O primeiro a atravessar a linha de chegada ganha Mas não derrubem seu... Nossa, os filhotes estão brincando de corrida de biscoito Coitado do Robo Não está conseguindo nem colocar na cara Conseguiu no final Caramba, o Alex colocou os filhotes junto com o shampoo, hein E o shampoo já perdeu Caramba, ele está vindo até rápido Mano, o Danny Audacity chegou com um triciclo turbo Mano, esse triciclo dele é muito da hora Olha isso Vamos ver o que o Danny vai fazer para ajudar o Alex O Alex aproveitou para subir a moto, hein Acho que isso não vai dar nada bom, não Caramba, ele ligou a moto do nada Enquanto isso, a mini patrulha está lá atrás, hein Eita, passou nas foros da prefeita Agora o Danny sentiu falta da moto-foguete Caramba, ele está pedalando, pedalando e não está saindo do lugar Só a patrulha que nem é para ajudar eles agora, hein O Rubble, depois de muita tentativa, está conseguindo O Alex já está quase chegando lá na Betina com o shampoo dela Pela primeira vez o Rubble não escorregou nem caiu Mas derrubou todo mundo, não adiantou nada Bora ver quem vai ser os filhotes que vai ser selecionado para a missão de hoje, hein O Marshall está na missão, bora ver quem mais E o Chase também vai estar no caso de hoje O Danny está pedalando, pedalando e não está saindo do lugar com esse triciclo, velho Chase, vá na frente e vacui a rua para o Alex Ele não vai alcançar não com esse triciclo Muito bem, Alex, não se preocupe, viemos te salvar Caramba, era só eles frearem ele aí, ó O Alex está se achando o motor aqui Tá bom, Ryder, agora tente pisar no freio com seus pés Caramba, ele não alcança o freio Esses cones aí não vai resolver nada Na hora que o Alex vim descontrolado lá Olha os patinhos, ignorou os cones Caraca, coisa atropela um patinho, mano E ele agora faz parte da mini patrulha O Alex passou direto, ignorou os cones Agora é com o Marshall, vamos ver se ele consegue parar o Alex Até que enfim deu certo, né Conseguiu parar a mini patrulha Caramba, agora tem um problema, hein Nossa, agora está sem freio O problema agora é outro Zuma, preciso que traga seu aerobarco até a base da colina Nossa, agora é com o Zuma O Zuma está lá na torre de comando E o Alex está descendo despreocupado, hein Eu sou o Daniel das X Se não consegue alcançar os freios Eu alcanço pra você, Alex Acho que o Daniel vai conseguir frear pra ele Mano, agora a mini patrulha está solta Pare aquele carrinho com a sua rede Caraca, será que o Zuma vai conseguir? Nossa, conseguiu, hein A mini patrulha está salva Agora falta o Alex Bom trabalho, Chase Agora vamos parar o Alex Quero ver como é que eles vão parar o Alex agora E o Zuma já chegou Mire os ventiladores na direção do Alex Beleza Ah, ele vai virar os propulsores Pra frear o Alex E parece que está funcionando, hein Está parando o Alex Caraca, esses propulsores são fortes, né Pra frear, sim Desculpem por ter saído com a moto do Danny Por acidente A mamãe Patinho está ali Esperando o Patinho Obrigado por nos ajudar A gatinha só está dormindo ali Boa ideia O shampoo ainda está ali da Bettina A missão ainda não terminou A Bettina não vai tomar banho hoje Até esse shampoo chegar, hein Desculpa por toda a demora, Bettina Quero uma pedicure no seu casco A Bettina está ali de boa Só esperando o shampoo dela Olha como é que eles trouxeram a Kate Oi, Kali Kali quer dizer Kate é a lourinha A missão foi cumprida Obrigada, Alex E a todos vocês Missão concluída com sucesso Hoje a missão é na selva, galera Podem te mostrar cenários lindos O Traki É o filhote da selva, galera Olha que legal O patrulheiro, hein Bem-vindos, meus amigos O Traki fala em espanhol Papaias Se precisar de papatas Nós temos quatro papatas Papaias é mamão Papaias é um outro nome para papaiuelo A papaias da montanha Papaias da montanha Eu conheço mamão papaias Papaias, adorei O Rubble Papaias adorou Nós trouxemos essas frutas do Monte Zig Zag Nossa, que monte alto, hein Deve dar para tirar inúmeras fotos incríveis lá de cima Com certeza, deve dar umas fotos bem bonitas, né Com certeza é difícil, né Olha a loucura daquilo Mas deve valer a pena, né Subir lá Para tirar uma foto Eu não sei Na mula terca conhece o caminho Olha, tem uma mulinha, velho Para subir lá Saltadora graciosa Mula terca é mula teimosa Mula terca é mula teimosa Como uma criatura tão adorável pode ser difícil Quem é a mula terca? Vai confiando, prefeita Ela não está querendo subir lá de qualquer jeito, né Fazem o suco de vocês, vamos ficar bem Confia não, hein Eu não confiaria numa mula não, hein Eu acho que ela não está respondendo ela não A forma de fazer a mula terca se mexer é com aquilo Hum, vai dar cenouras para ela É só jogar uma um pouco à sua frente Sem problema Ela vai ter que ficar jogando cenoura na frente dela para ela andar Disparou Deixe bem limpinhos, Marshall Sem problema Não, deixar o Marshall para limpar É muito desastre, né Prontos para abrir O Raider abriu na mão? Como assim? Parece que ele cortou com a faca ainda, né Logo teríamos bastante suco para uma festa da papaya Eu nunca vi suco de mamão papaya, não Já vi vitamina O Marshall acabou com o suco Enquanto isso aparece aí, a mula teca já está subindo O macaquinho querendo sair na foto Uma cenoura, a mula terca Não, não, isso não é para galinhas A galinha está querendo a cenoura da mula terca Também não é para o macaquinho O macaquinho ou a cenoura dela E agora? As cenouras Nossa, caiu no penhasco Não vou deixar que isso me atrase Vai atrasar agora, né Não tem jeito A mula teca se assustou com a foto Mas também, né Quem tira foto de mula assim Foi por pouco, hein Se ela cai lá embaixo, já era, hein Salvo por uma mochila Para o patrulheiro canino Ah não, de novo, macho A mula terca disparou e largou a prefeita A Sky e o Chase já saiu nos seus patrulheiros E por último, o Ryder No seu quadriciclo A prefeita está numa situação difícil Se essa mochila quebrar ali Tchau prefeita Nossa, ao invés de ficar quieta Ainda fica se mexendo Desse jeito fica difícil O Chase vai lançar a rede Para a prefeita cair na rede Esse ângulo daqui de cima é maravilhoso Sorria, Ryder Nossa, a prefeita está tirando foto Enquanto ela está espendurada Ah é, foi fácil esse resgate Agora vamos pegar a mula terca e a galinha Agora falta resgatar a mula terca, né E a galinheta, onde é que elas estão, será Nossa, eles estão na ponte Se essa ponte quebrar aí A mula terca já era Mas a galinheta, hein É, acho que a Sky não consegue carregar a mula terca, não Chamou o reforço Porque a Sky sozinha não vai conseguir Bora ver como é que elas vão fazer essa missão, hein Ih, a galinheta caiu Mas a galinheta pode voar também, não Agora falta só a mula terca Enquanto isso a mula terca fica lá parada, né Ela só anda se tiver cenoura, né Agora vamos ver como é que eles vão fazer para resgatar ela A ponte já está balançando bastante, hein Correu na hora que veio a cenoura Eita, vai cair Ah, ela não é besta não, ela pulou Missão concluída com sucesso, né Os filhotes estão se lambuzando no suco de papaya E naquela, e naquela Ela ainda conseguiu tirar muitas fotos Mas esse milho precisa ser armazenado no silo rapidamente O fazendeiro alto está estocando o silo para seca É para evitar que os corvos comam ele todo Olha, os corvos já estão de olho lá no milho A garba estragou tudo agora Nossa, agora que está sem tampa Os corvos vão comer tudo Agora só a patrulha canina para ajudar o fazendeiro E os filhotes brincando de pique-esconde enquanto isso, hein Nossa, o macho é o pior, né Ah, não é pique-esconde, mas não é eu te vi Eu conheci essa brincadeira por pique-esconde Não eu te vi Opa, brincadeira interrompida Os pássaros estão fazendo a festa no milho do fazendeiro Uau, hein Se a patrulha canina não for rápido Vai ficar sem Toda vez ele tomba Nunca vi desastrado assim Bora ver qual os filhotes que vão ser responsáveis pela missão de hoje Temos que salvar o milho do Uau O topo do silo foi derrubado acidentalmente Tudo culpa da Garby que derrubou Então para essa missão vou precisar do Chase Chase na missão, hein Chase está no caso de espantar aqueles pássaros Quem mais vai estar na missão? E itens de reciclagem para fazer um grande espantalho O Rock também foi acionado para a missão Use o gancho do seu helicóptero para levantar o topo do silo de volta ao lugar E por último, a Sky também está nessa, hein Nossa, os pássaros estão fazendo a festa, mano Eu perdi mais uma espica, oh 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 E os filhotes já chegaram também, hein São rápidos Chegaram bem na hora de espantar aquela Agora quero ver como é que eles vão colocar esse lá em cima Chase, use seu megafone e espante aqueles pássaros Chase vai usar o megafone deles Para espantar os corvos que estão lá em cima Parece que a Gaivota não queria sair não, hein Mas aqueles pássaros não estão voando para muito longe Não, os pássaros estão de olho, hein Deixa comigo Use o que precisar, Rock O Rock é o filhote construtor Bora ver o que ele vai arrumar Ele pegou umas roupas ali, bora ver o que ele vai fazer Ah, ele vai montar o espantalho Preciso da sua escada, venha para cá rápido O Marshall não foi para a missão, não Se eles não espantarem com o helicóptero da Sky não espanta mais, não Olha como é que ficou o espantalho do Rock Ficou bem legal, hein Vamos ver como é que vai fazer a cabeça desse espantalho É, ficou bacana esse espantalho Só que a cara dele está muito de mãozinha Aqui tem uma cara de mão, né Para espantar os passarinhos Vai colocar lá em cima do silo Agora é com a Sky, né Para colocar esse telhado lá Bora ver se ela vai conseguir, hein Esse helicóptero dela é muito forte E o espantalho desfez Será que os pássaros vão voltar para lá É só tampar com eles aí É só prender lá dentro com o problema Depois tira eles Vai sobrar para o Marshall Vai se vestir de espantalho Está parecendo um filhote de festa gionina Olha como é que ficou o Marshall Parece que os pássaros estão sem medo dele Missão concluída com sucesso Pelo visto O cordeirinho pulou, mano Que louco A águia vai pegar o cordeirinho A águia foi mais rápida A águia pegou o cordeiro Pobrezinho dele E agora? Vou ir até aquela águia E não tire o cordeiro Essa águia vai jantar aquele cordeirinho, né A águia vazou com o cordeirinho Se o filhote não for rápido, hein Vai ficar sem o cordeirinho Tá na hora da operação Espanta a águia A águia também é maior que os filhotes, né Olha o tamanho dessa águia O macho só conseguiu espantar até a área Muito bem, cordeirinho Hora de voltar pra casa O cordeirinho tá lá de boa Comendo o milho Tá nem preocupado com nada Nossa, comendo o milho tudo Tá só o sabor Sempre que o topo do seu silo tombar É só latir por ajuda Missão concluída com sucesso Mano, a galinheta virou uma mergulhadora ali O que que vocês tão procurando aí? Nossa Galinheta se assustou É um pepino marinho, né A galinheta tem até uma roupa de mergulho, galerinha Olha que legal Ele tá comendo uma lula? Crua A minha comida é muito mais mergulhante É, esse é pra estar melhor, né Nossa, a lula tá uma borracha Alguma coisa aconteceu, galerinha Bora ver Tem um relevo no chão do oceano Que não está... Ih, tem um iceberg Podemos estar à beira De ver um vulcão sendo formado Um vulcão debaixo do mar Da Baía da Aventura Peraí, estamos dizendo a mesma coisa Eles vão mergulhar e dar uma olhada Escolhidos hoje de manhã Hum, frutinhas Pode ir pegar alguma Os filhotes são viciados nessa frutinha, né Sem problema Cada um tem sua tigelinha, hein Não se preocupa Eu vou tomar cuidado Opa, tá tremendo tudo, hein Pra ver o que tá acontecendo embaixo d'água Alguma coisa tá errado, né Isso explicaria o estrondo que ouvimos Acho que vai ser o vulcão Pode explodir a qualquer momento Ih, os dois vão ficar presos lá Celular da prefeita Condway, Alfa Alando Ó, o fazendeiro Alco tá com o celular Por quê? A linheta foram mergulhar com a Ayumi Nossa, elas mergulharam Tão correndo risco agora, hein Ah, elas estão em perigo Não se preocupe A patrulha marítima vai resgatá-las Agora é com a patrulha marítima, hein O Raider tá chamando Essa foi por pouco, hein, Marshall Nossa Cadê o Marshall? É, cadê? Adiantou nada Marshall desastrado, como sempre É bem legal, né A torre da praia Puxa, um vulcão Mas a prefeita Goodway e a fazendeira Yumi Estão lá fora mergulhando Temos que encontrar Tem que resgatar a prefeita A fazendeira e a galinheta, hein Vem estar embaixo da bandeira de mergulho Pode contar comigo A missão vai ser com Chase Marshall A patrulha canina Tá com tudo Olha que legal A patrulha marítima Como é que é? Os carros deles são diferentes, ó Mano, que legal Olha isso Essa torre é uma das mais legais, hein Voltou, virou um carro de novo agora É um carro anfível Olha o do Marshall Como é que é legal também Mano, e os irmãos rodovários estão tentando aproximar mais o vulcão Acho que vai dar ruim, hein O que aconteceu? Bateram bem no vulcão Mas é uma notícia, é que não temos escolha Estamos presos dentro da carreteira Ficaram presos dentro do vulcão Como que eles conseguiram ficar presos ali? A patrulha marítima tá com tudo Olha esse submarino, hein Que legal Significa que a fazendeira Yumi, a prefeita Gudo e a galinheta estão aqui embaixo Agora é com você, Marshall Vai ter que mergulhar Foi o que eu pensei Vamos, galinheta Galinheta sumiu agora Está bem Eu estou contando com você Tem que ser rápido agora, hein Galinheta Eu tô em Onde que a galinheta foi parar? Mano, enquanto isso Os rodovários estão presos no vulcão No vulcão Será só conseguir tirar? Ih, acho que não tá tendo força não Conseguiram, hein Mas eu acho que o vulcão vai entrar em erupção agora Nossa Sugaram ele de novo Eu tô aqui, galinheta Ah, e a galinheta tá atrás do pepino do mar até agora O Marshall tá no sino de mergulho Marshall, prepara Agora até o Marshall tá Tá preso lá Pensa, filhote, vai voar Agora a missão é com a Sky Acho que é muito pesado pra ela pegar, hein Nossa queda perigosa reduziu a... Ah, usou o paraquedas Até que a Sky não foi besta não Acho que nós dois somos meio franguinhos Eu acho que conseguiu, hein Missão concluída com sucesso, hein, galerinha E o vulcão? O vulcão não entrou em erupção, não? Obrigada, Marshall Você é um filhote muito corajoso A galinheta foi salva Com sucesso Olhem ali Uma nova ilha O vulcão deve ter formado ela Formou a nova ilha, que legal De a ilha do François Bem, mas eu acho que ilha Horácio... Será que vai ter uma nova ilha pra patrulha canina? Explorar? Essas cenouras estão com muita sede, fazendeiro Al Na verdade, isso são nabos, Alex Ah, bem que eu pensei, cenoura Me dá uma mãozinha, Garby Ou um chifre Como é que a Garby vai ajudar ele a tirar essa pedra? Tem razão, Garby Mas ela não tem tanta força assim, não Isso deixa as ovelhas tão agitadas Que precisam se cortar pra conseguir dormir As ovelhas ficam com medo da história Eu conheço a melhor história Ih, esqueceu a mangueira ligada, o Alex Muito bem Agora a posição da cobra Oxi, posição da cobra Os filhos estão fazendo um em yoga O que tá dando aula é o Zuma Yoga de filhote Estão relaxando Agora a posição do leão O macho é engraçado É, eu acho que o yoga não deu muito certo não, galerinha Já eu tô brincando já Parece que vai ser um lindo dia Nossa, galerinha Inundou a fazenda todinha Acho que tem uma missão já pro Raider hoje, hein Olha como é que tá a fazenda Ah, macho, de novo Vai cair de novo Mais uma missão pros filhotes marítimos Vamos levar a patrulha marítima pra fazenda do fazendeiro Uau Os filhotes tão sem entender nada Temos que resgatar ele, os animais dele e nos livrarmos A cabra tá surfando Use seu submarino pra ir embaixo da água e descobrir o que está causando a inundação Então a missão é com o Zuma, hein? Pode contar comigo É isso aí A patrulha marítima tá com tudo Ligue os motores, cachorro robô Cachorro robô comanda tudo na torre Esse patrulheiro aquático é bem legal, hein Olha E onde é que fica a fazenda? Ele ativou o modo anfíbio Que legal Agora ele pode andar na terra, olha Todo mundo impressionado Cachorro robô pode ativar o modo aquático Olha que legal Voltou ao modo aquático Os animais tá todos perdidos, não sabe o que eles fazem Essa água vem da mangueira que o Alex esqueceu ligada O macho vai salvar o Garby Olha os patrulheiros deles, olha que legal O Chase vai lá salvar eles Foi o Alex A Garby tava surfando na fazenda Na fazenda aquática do fazendeiro Uau Agora só falta os animais entrarem Ah, só vai um de cada vez? Eu acho que cabia mais ali, hein Cabia pelo menos uns 3, 4 Como é que vamos levar a Bettina grandona nessa jaula A Bettina não vai caber na jaula Ah, a Rock é o filhote construtor Ele vai fazer uma passarela Ah, isso ficou fácil Ele só pegou a tábua e colocou Calma Bettina Vamos te levar pra casa Tudo certo Agora é só desligar a torneira Raider, eu consegui, desliguei a água Ótimo trabalho Agora tudo certo E agora pra esvaziar essa água toda Zuma, por que não tenta yoga de filhotes? Está bem O Zuma vai dar aula de yoga de filhotes Pros animais agora Se eu tivesse tirado aquela pedra do dreno de tempestade Ah, o dreno Tem que tirar a pedra do dreno Leve o seu equipamento lá embaixo E mova aquela pedra É, tem que ser um filhote forte agora Pra tirar aquela pedrona, hein E como é que ela vai mergulhar com esse Sua patrola dele Ah, isso é fácil pro Rubble Ah, agora vai esvaziar rapidinho Vai puxar ele se ele não ficar esperto aí Eita Acho que deu ruim pro Rubble Vai ter que lançar alguma corda Vai usar a mangueira no lugar da corda Como é que ela vai fazer pra puxar? Nossa, laçou Ele é bom no laço, hein Ih, não tá tendo força não Agora sim Ah, missão concluída com sucesso Ah, esvaziou tudo agora Olha o Alex A hora que ela apareceu Depois que Terminou tudo Olha que legal, galera Olha os filhotes tocando Bateria, guitarra E o Rubble DJ, mano Que legal Olha a Sky Ai, deu um salto triplo ali Com um montão de comida E é música com tuba Esse outro do Rubble é muito legal, né, galerinha Pisa, pula, pisa Um, dois, três Vem ao junto E dança de vez Pisa, pula Um, dois, três Aprefeita a Gudo e me ensinou a volta Pisa, pula, pisa, pisa, pula Pisa, pisa, pula Olha a Everest Mandando bem na coreografia E tá nevando, hein Olha como é que tá cheio de neve na cabana Hum, olha o relógio Cuco Ih, parece que a galinheta ficou apaixonada pelo Cuco Nossa, olha o tamanho desse berrante Ah, uma trompa alpina, não um berrante Nossa, que panelão é esse Fazer um fundi Mas que ele tava carregando essa panela desse tamanho sozinha, galerinha Nossa, o tamanhozão dos queijos E a galinheta tá lá atrás do Cuco Oxi, a galinheta tá voando Vamos saber que galinha voava, galerinha Galinheta, não se preocupe A mamãe vai te tirar daí Ih, parece que não vai conseguir não, hein Eita A panela Corregou Nossa, um boneco de neve do nada, galerinha Nossa, a Everest vai conseguir salvar Nossa Derrubou, galerinha É só a patrulha canina pra salvar agora Nossa, o Marshall super desastrado como sempre, Marshall A torre de comando tá cheia de neve também A missão é salvar a galinheta do relógio Cuco Já andou nervando Esse relógio é muito especial pro Jake Verde significa siga É isso aí A patrulha canina tá com tudo Salvamento na neve, galerinha Pra ver se os filhotes vão conseguir salvar A missão hoje é com o Rock e com a Everest São os filhotes principais pra fazer a missão de hoje, galerinha E a Everest já tá em ação também Tão indo pra fazenda Mano, que legal o quadriciclo dele Virou um snowmobile Gostei Quero um pra mim agora Nossa, a galinheta tá descendo até agora É, se a bola de neve alcançar A galinheta já era, galerinha Nossa, onde eles foram parar Como é que eles vão sair daí, galerinha? Tento alcançar a galinheta com a sua H Eu vou fazer o meu melhor Ih, a missão é difícil, hein, galerinha Missão em movimento Pega, 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 corre Vai, Rock Nossa, não deu Caramba, foi por pouco Ih, o relógio quebrou Agora já era, hein Nossa, se essas bolas de neve E acertar o relógio Já era pra galinheta, hein, galerinha Nossa, o snowboard tem até um nitro lá atrás, ó Ótimo trabalho, ó Ah, conseguiram Isso aí, missão cumprida com a patrulha da canina Falta mais uma missão agora Mano Como é que eles vão sair daí Se eu conseguisse soprar o berrante Ah, boa ideia, boa ideia Como que ele vai soprar esse berrante ali É, conseguir, hein Nossa, que trompa alta é essa, galerinha Tão alto que tá quebrando o gelo Sim, aonde eles foram Eu não sei Mas eles devem estar em apuros Tão preso A patrulha da canina está aqui Estamos só Nossa Como é que eles estão conseguindo segurar nesse gelo, galerinha Capitão Rodovalho, pra suar Pregou no gelo o rapel da Everest Que bom que ainda temos a panela de fogo Que ideia foi essa, hein, galerinha Obrigado Salvamento mais rápido E bem pensado Missão cumprida com sucesso, galerinha Mais uma missão Da patrulha canina E ainda teve uma palinha da banda Da patrulha canina A velhinha tá alimentando os bichinhos, galerinha Olha que legal Oxi Por que abriu esse buraco, galerinha? Com certeza tem muita coisa pra limpar Patrulha canina dando uma geral Estão indo muito bem, filhotes Estão transformando estilote Isso aí, galerinha Plantem Árvores E deixe tudo limpo, hein Nossa, Marshall Molhou todo mundo Por que abriu esse buraco, galerinha? Por que abriu esse buraco, galera? Não entendi Um passarinho ficou no chapéu do Marshall Hoje o resgate é no patrulheiro Buracos misteriosos estão aparecendo por todo o quintal da senhorita Marjorie Eu acho que são topeiras, hein Para tirar o Maynard do buraco Verde significa siga É isso aí A patrulha canina tá com tudo Essa flecha do Robo é bem legal, né, galerinha Olha Agora é com a Sky Com sua mochila jato E o cachorro robô Controlando tudo lá no patrulheiro Vocês viram, né, galerinha? Nossa, que legal, hein O helicóptero da Sky A velhinha tá presa até agora Embaixo do galho de dormir dele Nossa, vai cair A missão é com o Rock agora E o Ryder também tá ajudando dessa vez Ah, resgate fácil demais O Robo é o filhote escavadeiro E eu acho que não funcionou não, Robo Agora se... Nossa, afundou a casa todinha O Rock, siga a senhorita Marjorie Caso ela caia O Robo, você tá bem? A senhorita Marjorie tá na prancha do Robo Mano, o strike era bem maior Do que eu pensava, hein Fizeram um buraco fundo na casa De volta à minha época Como campeão de surf Ah, a senhorita Marjorie Era uma surfista Por isso que ela é boa Desse jeito na... Na agilidade Ela é uma fina coluna de terra Os esquilos cavaram a casa deles Aqui embaixo Tem... Ah, são esquilos Eu achei que era toupeira, né Por isso que os buracos apareceram Nossa, a casa dela vai afundar Desse jeito Bora ver o que o Robo vai fazer pra salvar Como é que eu vou viver em uma casa bamba? Nós vamos movê-la Legal Eles tem que aterrar aí, né Nossa, tem que ter força, né O patrulheiro é forte, né Pra carregar uma casa Agora eles tem que aterrar, hein Ih, a casa tá se desfazendo Se não for rápida, ela vai quebrar A senhorita Marjorie gosta de emoção Ela é uma velhinha, mas ela gosta de emoção, hein Acho que a casa não vai aguentar não, hein Galerinha Nossa, a chaminé tá quebrando Essa rede é forte, hein Se não nos apressarmos, essa casa não vai aguentar A casa já tá se desfazendo todinha Hum, tão ajudando os esquilos Hum, deu certo, hein Achei que não ia conseguir, não Que a casa tava se desfazendo Tem que tirar os esquilos daí O Robo tá certo Olha, ganharam um presente A patrulha canina Tá com tudo Ganhou até tortas Hum, tortinhas e biscoitinhas O Robo nem gosta, né O Robo é o que mais gosta Comelão